Olá! Tá vendo essa máscara aqui? Você pode cortar na Cricut Explorer 2. Não é só a Maker que corta tecidos. A Explorer 2 também corta, só que ela precisa de uma base termocolante pra fazer isso. O que não acontece com a Maker, né? Mas fica tranquila. Cola aqui com a Lari que eu vou te mostrar nesse vídeo um jeito simples de fazer isso e vai te surpreender. Eu te conto logo depois do vinheta. Vamos lá? Eu vou utilizar o Tricoline, que é um tecido mais comum assim no mercado, acessível e se adaptou muito bem ao molde da máscara. Ah, e o molde é da Cricut Access. É a loja da Cricut e esse especificamente é um molde gratuito. Bom, a primeira coisa é cortar o tecido no tamanho da base. Em seguida é que vem o pulo do gato. Lembra que eu falei que pra cortar o tecido na Explorer 2, ela precisa de uma base termocolante? Pois é. Aqui tá a minha base termocolante. Vocês conhecem? É o BOPP. É uma película plástica que quando aquecida, ela lamina o material. É muito utilizado em encadernação. E é ele sim, ele mesmo que eu vou usar pra laminar o Tricoline e servir de base termocolante pro tecido. Eu vou usar o brilhoso, mas vocês podem usar qualquer um. Vou laminar usando a minha Mimo Stank. Depois é só cortar na Cricut. E aí, gostou da surpresa? Pode ser que você já saiba, mas eu tenho certeza de que muita gente ainda não conhecia isso. Vamos pro passo a passo, pra não perder nenhum detalhe. A primeira coisa é cortar o tecido no tamanho da área útil da base. Ou seja, é a área onde tem a cola da base. Em seguida, a gente vai cortar o BOPP numa medida um pouquinho menor que esse tecido. Isso é pra garantir que ele não vai colar onde não deve. Ok? Senão ele pode estragar a base protetora da Mimo Stank. Então tem que ficar ligada nisso. Depois eu posiciono esse BOPP na parte mais bonita do tecido. Sim, aquela parte mais brilhosa, a parte mais colorida. E vou usar a potência 2 da Mimo Stank pra laminar. Lembra, gente? A parte mais bonita é que vai ser laminada. Mais pra frente você vai entender por que que eu tô fazendo assim. Lominação concluída é hora de levar pro corte. Eu vou utilizar esse arquivo e vou duplicar a quantidade de partes. Porque eu quero fazer frente e verso, né? Dupla face. Agora a gente escolhe a configuração de corte. Eu escolhi a poliéster fabric, né? Que é o nosso famoso poliéster. Eu achei mais parecido com o tricolinho aqui. Mas você pode fazer uma configuração personalizada de acordo com o tecido que você estiver usando. Você vai testando e cria uma nova configuração. Aí ele pede pra carregar as ferramentas. A caneta de tecido na pinça A e a lâmina na pinça B. Não se preocupe, gente, que a caneta de tecido é lavável. Então, você pode utilizar, que ela dá um super apoio na hora da costura. E depois você lava que sai. Ah, e se eu não tiver caneta? Eu consigo fazer? Consegue, gente. Aí você vai enganar a máquina, tá? Você não vai carregar a caneta na pinça A e deixa ela trabalhando. Ela vai achar que a caneta tá ali. Só que, na verdade, não vai fazer marca nenhuma. Ah, e a lâmina que eu utilizo é a lâmina de tecido, aquela rosinha. E aí vem outro pulso do gato. Depois de tudo cortado, a gente vai retirar o BOPP que a gente colocou. Sabe por quê? A gente vai deixar o tecido de volta com a maleabilidade, pra que a gente também não deixe a máscara muito quente, né? Senão, já pensou aquele treio de plástico por dentro? E isso não serve só pra máscara, né? Vocês podem fazer várias outras coisas de tecidos finos, que a Explorer 2 pode te ajudar sim. E aí, você gostou desse conteúdo? Então, bora compartilhar com mais pessoas. Assina o canal, ativa o sininho. Cola comigo aí nas redes sociais, que eu tenho muito conteúdo pra você. Um grande abraço e até mais!